Fala pessoal, tudo jóia? Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu tô bem feliz, afinal, chegou a minha GoPro Aero 4 Silver, tá? Eu vou desempacotar ela aqui pra vocês, pra quem tem curiosidade de saber o que vem dentro do pacote. Ela tá bem embaladinha, como vocês podem perceber. E vamos lá. Essa GoPro aqui eu comprei em substituição de uma da GoPro Aero 3 Black que eu tinha, que deu problema. Que eu até fiz um vídeo agora, recentemente comentando, quem quiser conferir, ele tá aqui em cima ou na descrição do vídeo também. Tem o link pra quem quiser saber a história da minha GoPro Aero 3 Black que deu problema, e fez toda a troca, enfim. Mas vamos lá. Tem uma embalagem aqui de acrílico, muito bonita, como de costume. Como todas as GoPro vem. Muito bem acabadinha a embalagem. E vamos lá, vamos aprender a abrir. Essa embalagem aqui, tá? Vamos fazer junto. Aqui na embalagem, né pessoal, vem a questão do número de série, os acessórios opcionais que ela traz, alguma questão de configuração. As configurações dela. As informações, o que vem incluso, o que é opcional. Então, uma embalagem padrão, tá? Vamos abrir ela aqui. Ela vem bem coladinha. Como eu nunca abri uma caixa de GoPro, como vocês podem... Ah, tem aqui o adesivo, ó pessoal. Estou me batendo um pouco aqui, mas vamos lá. Soltar o adesivo aqui, tem um adesivo que tá impedindo a abertura. É isso aí. Ou não. Bem, vou abrir a embalagem de qualquer forma aqui pela lateral, tá? Senão eu vou ficar duas horas tentando abrir a embalagem e não vou conseguir. Ah, tinha as adesivo aqui nas pontas, tá pessoal? Mas enfim, a caixinha tá aí. Ok? Ela tem mais uma embalagem aqui, como vocês podem perceber, mas aqui agora tá mais fácil. Tem o adesivo aqui pra tá soltando. Bacana. A GoPro é sempre bacana. Estou curioso pra saber a qualidade de imagem da Aero 4, tá? Caixinha de acrílico, né? Vale a pena guardar. Bem bacaninha, bonita. Vou deixar aqui do lado, tá? E agora vamos tirar aqui a GoPro. Ela vem na caixinha, pessoal, que vocês podem perceber. Vocês podem soltar aqui. Mas vamos ver o que tem dentro da caixinha antes de mexer com a câmera, tá? É... Manual... E pra iniciante, né? Manual básico. Tem mais um manualzinho aqui com algumas coisas. Os adesivinhos da GoPro. Mais dicas, informações. Bastante. Questão de garantia. Vamos ver o que vem de acessório aqui na... Na Aero 4 Silver. Lembrando, pessoal, que a Silver, a 4, ela vem sem controle, tá? Um tampinho. Um suporte. O cabo USB. Aqui com um adesivo 3M, pra você fixar. A câmera. 3ias. E mais alguns suportes fixadores. E a bateriazinha dela aqui, que é um pouco diferente da que eu vou abrir. Da que vinha na Aero 3, tá? Bem menor. Dá pra perceber que é bem menor. Ó. Puxar na palma da minha mão. Super pequena a bateria. Segundo o que eu li aí, ela promete ter uma... Uma capacidade maior de... De autonomia maior do que a da Aero 3, tá? Agora, vamos descobrir aqui... Qual é o segredo pra soltar a câmera. Ela vem colada. É só soltar. Sem mistérios. Ela vem colada aqui na... Na caixinha, nesse suporte, tá, pessoal? Mas se você quiser... Se você não quiser tirar o suporte, é só você... Desengatar aqui e puxar, tá? Aqui tem uma questão pra remover. Vamos soltar aqui. E vamos conhecer a câmera aqui e testá-la. Como eu falei, pessoal. Esse vídeo aqui é mais um desempacotamento mesmo, tá? Vou fazer outros vídeos mostrando... As funcionalidades dessa câmera, da Aero 4. O que ela tem de bom. O que ela mudou. O que ela tem de legal. Uma diferença da Aero 4 Silver, pessoal. Pra Black, que a Silver aqui, ela tem um display atrás, tá? Tem até um adesivinho aqui. Algo que a Black não tem. Porém, a Black... A Aero 4 Black filma em 4K. E essa não. Ó, aqui já percebi que mudou. A caixa Stank já é diferente da A3. Que eu posso fazer uns vídeos depois comparando. Que eu ainda tenho a caixa Stank. Ela mudou um pouquinho. Ó. Vamos abrir aqui. Bem bacana. Aqui atrás é só um adesivo, tá? Então eu vou tirar. É só um adesivinho aqui pra... Pra pessoa surfando. Pra mostrar que ela tem display. Tá? E eu vou tirar ela aqui de dentro. Tá aqui, pessoal. A GoPro Aero 4 Silver. Super pequena. Muito bonitinha. E vamos colocar ela pra funcionar, tá? Aqui a gente vai ter... Mudou uma questão de botões. Eu já vi que tem um botão de ferramentinha aqui. Algo que não tinha na A3, tá? E vamos colocar ela pra funcionar. Aqui eu acredito que sejam as entradas. É isso aí. Micro SD. HDMI e USB. Ok. E local pra bateria aqui. Tá? Então vamos lá. Vou colocar a bateria aqui e ver o que acontece. A bateria encaixa de uma forma só. Mais leve. Segundo informações, pra ligar é o mesmo processo da outra. Ok. Ligou. Aqui. Era o 4. No SD, porque eu estou sem o cartão SD. E aqui, como vocês podem ver, tem a telinha de LCD. Vamos te dar o foco. Vamos te dar o foco pra vocês poderem perceber. Melhor. Beleza. Pegou o foco aqui. Legal, né, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado desse empacotamento aqui da GoPro Aero 4 Silver. Que ela é um dos diferenciais dela pra outros modelos que ela tem no display, como vocês podem perceber aqui. Na sequência eu vou estar fazendo outros vídeos aí mostrando as funcionalidades dessa câmera, o que ela tem de bom e um passo a passo pra quem tem interesse em comprar uma ou tem uma e tem algumas dúvidas aí de funcionalidades. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado desse empacotamento, desse vídeo. Quem gostou, dá um joinha no nosso canal, nosso vídeo, melhor dizendo. E assista o nosso canal aqui em cima que a gente sempre tá publicando bastante dicas interessantes pro seu dia a dia. E na descrição do vídeo, pessoal, tô deixando um link, links com vídeos a respeito da GoPro, dos outros modelos, dicas que acredito que possam ser úteis pra você também. Valeu? Abração, pessoal, e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau. 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 Tchau.